Fala pessoal da Alavancagem, Douglas Inácio, quase não dá tempo de gravar no dia de hoje, mas ainda deu bão Então se não ficar longo, ainda cai na data Tô tentando gravar um conteúdo por dia Eu recebo muita mensagem de gente procurando o caminho mais fácil pra tudo Então eu resolvi gravar, nem todos que fazem parte do grupo estão nessa situação Mas se tiver alguém que está, talvez esse material ajude E o tema é, pare de procurar o caminho mais fácil pra tudo, sabe por quê? Porque muita gente procura o caminho mais fácil e acaba se frustrando E eu já em algum momento também já procurei o caminho mais fácil, mais simples, mais rápido pras coisas E no final das contas não existe, todo mundo procura o produtor que vai resolver meus problemas Ah, o empresário que vai resolver meus problemas E no final das contas não importa, quem resolve os nossos problemas somos nós É simples assim A gente se dedica, a gente busca, a gente consegue bons contatos, a gente faz aí boas parcerias E com isso a gente acaba avançando e a coisa começa a dar bom Porque às vezes essa vontade de estourar, essa vontade de querer as coisas muito fáceis E de querer um resultado muito bom, tipo, sem muito esforço É o que tira muita gente boa do prumo Então se começa a fazer um trabalho legal e aí começa a tentar buscar os atalhos da coisa e tal Então tem como a gente andar algumas casas, às vezes um pouco mais rápido Mas essas casas estão no conhecimento e aplicar o que a gente aprende em termos de fazer boas parcerias De tentar, aí coisas concretas, né? Então nem sempre aquele caminho mais fácil, todo mundo cai Por que muita gente perde dinheiro na música? É muito fácil, é porque todo mundo procura aquele cara que resolve todos os problemas com um clique E esse cara não existe, não existe, não existe mesmo Às vezes parece, pô, aquele cara que aparece na internet Ah, faz um trabalho aqui comigo que eu vou conseguir te colocar em tal lugar Tal, 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 tal O que acontece? Você investe o que você tem e se frustra Por quê? Porque ele não consegue te entregar o que ele está falando Porque na maioria das vezes são aí ou golpistas ou caras que não sabem que não sabem Isso tem demais Então toma muito cuidado Não acredite ali naquele cara que diz que Ah, eu vou te colocar no programa tal Ah, eu vou fazer o teu trabalho nas rádios Tipo, na rádio X, Y, Z Outra coisa também Se é longe do teu dia a dia, longe da tua realidade Não acredita muito não, sabe? Aquela pessoa, ah, vou te levar pra região Vamos supor que você esteja na região sul Chega aquela pessoa e fala assim Ah, eu vou resolver esses problemas Eu vou vender show ali na região nordeste Vou fazer isso, vou fazer aquilo E no final, ele não vai fazer Não adianta São mercados diferentes São atrações diferentes Não, se você ainda não tem uma relevância nacional Ninguém vai conseguir fazer Você vai resolver os seus problemas do dia pra noite Num ambiente onde ninguém te conhece Então, às vezes aí, genuidade Porra, parece que Se aquele negócio, ah, perdeu grana Pô, mas mereceu, pô Caiu num papo furado Caiu numa balela Então, toma muito cuidado, sabe? É, vamos ir pra coisas mais concretas Não procurar aquele cara que resolve todos os nossos problemas Vai à luta, vai aprendendo Vai prestando atenção Vai dando um passo sempre Ali, ó, aquele passo bem próximo da gente Que a gente consegue dar E ver Ali o resultado, tá? Eu vou contar lá no meu canal E vou gravar aqui também Um material falando sobre como Eu virei empresário E sem ter um real Investi mais de meio milhão na música Eu vou contar passo a passo De onde eu vim E até onde eu cheguei Em uma etapa da vida E onde começou a outra etapa da minha vida Tá bom? Valeu, gente Espero que vocês aproveitem O material de hoje é mais pra gente A gente abriu os olhos aí E se tem alguém Aqui no grupo Alavancagem Que ainda acredita em conto de fada Não me leve a mal, tá? Mas é que aquele cara não Produtor que vai me trabalhar No sul, no norte, no nordeste No centro-oeste Esse cara não existe, tá bom? Tamo junto Um grande abraço É nóis